Oi gente, tudo bom? Esse vídeo fazia muito tempo que eu não gravava pra vocês e aí eu tava olhando hoje meus sketchbooks de aquarela e lembrei que eu não tinha mais esse vídeo aqui no canal e fazia tempo também que eu não atualizava os sketchbooks que eu andava estudando e criando também porque esse sketchbook aqui é lá da minha lojinha nesse caso esse sketchbook artesanal né então é costurado a mão aqui tem também o argoladinho tem as fotos lá na minha lojinha e vocês podem ver lá no Instagram mas nesse caso é o costuradinho tá esse aqui eu não lembro de que data que ele é acho que é de 2018 eu não marquei só tô vendo por aqui que é de 2018 mas né enfim eu criei esse sketchbook que eu tinha comprado essa folha aqui é o mulan do rua de grana fina é a textura do meio né porque tem a textura rugosa a prensada a prensada frio que é essa aqui e a prensada quente que é toda lisa eu já fiz um vídeo aqui no canal vou deixar aqui em cima explicando sobre os tipos de papéis para aquarela tá bom então eu comprei um bloco acho que tinha sei lá tô chutando uns 12 folhas ou menos em papel a 3 que é o dobro né esse daqui aberto é um a 4 então foi um a 3 que eu dobrei recortei tudo mais para poder costurar então aí vai ter mais folhas para o sketchbook esse daqui é um tamanho a 5 é metade de um a 4 tá e daí eu queria estudar aquarela fazer umas manchas uns estudos mais soltos mesmo para brincar com aquarela e entender como é que funcionava no papel 100% algodão para galera que não conhece papel algodão tem outro outro vídeo aqui em cima que eu falo só sobre isso mas o mulan do roi ele é uma linha aqui do canson que ele é um pouco mais barato em comparação com artes que é um papel gringo 100% algodão que é bem mais caro né e daí o papel mulan do roi ele é mais em conta aqui no brasil sendo da canson e tudo mais tá ele tem textura né de um lado e do outro ele é liso essa parte de trás que é lisa fica meio meio difícilzinho para se aquarelar porque ele não tem a textura que a graça do papel 100% algodão né tipo não é impossível de aquarelar nesse lado liso que vocês estão vendo que eu consegui aquarelar certo mas ele vai ficar um pouquinho mais difícil porque o papel foi tratado literalmente a parte da frente e ele sempre vai ter frente e verso nos papéis de aquarela e daí um lado vai ter textura e outro não mas como papel é caro a gente quer aproveitar cada pedacinho dele eu não me importo então eu sempre vou pintar tanto na parte da de trás quanto na parte de dentro né na parte que tem a textura e na parte que aqui não tem textura que eu avesso como eu dobrei a folha eu deixei a parte de textura para dentro né aqui ó para dentro e a parte lisa para fora mas enfim esse daqui é então o sketchbook de maio de 2018 eu comecei esses gatinhos foram ilustrações que eu criei para fazer as estampas de gatinho daquele meu planner que eu vendi um tempo atrás em parceria com uma amiga minha que tinha canal aqui também no youtube e é tudo aquareladinho a mão e eu usei esse sketchbook para fazer e outros estudos mais fluidos de folhas para brincar com pincel brincar com cores e tudo mais eu ando muito nessa vibe meio um tom mais quente meio sujo tanto as cores ferias tem uma pegada meio quente quanto as cores quentes em si eu vou fazer uns exemplinhos aquarela que eu fiz para usar para os destaques lá do instagram artístico com ele não umas borboletas que eu tinha feito para o calendário ilustrado desse ano mais gatinhos essas gerações foi uma delícia de fazer preciso voltar a estudar mais eu ando sem tempo depois que eu desenvolvi o curso online de aquarela vocês podem clicar aqui em cima para ver o vídeo no canal em saber mais sobre eles eu vou abrir turma daqui a dois meses e aí depois vocês podem se inscrever nele de novo e aí eu fiquei um tempo eu estou na real um bom tempo sem aquarelar nada então eu estou meio enferrujada mas faz muito tempo a gente está em 2019 e esse sketchbook 2018 que eu estava testando né papel em algodão eu estava fazendo aí uns legumes umas umas frutas uma coisa bem solto bem despretensioso mesmo para soltar para trabalhar esse lado mais cheio de manchinha meio lúdico e simples da aquarela né passarinhos essa fruta foi uma delícia de fazer eu lembro tá no calendário também uns estudos aí de cor que eu andei fazendo para algum trabalho que eu não lembro qual mais frutas e é uma delícia de fazer avocado né abacate uma delícia de fazer bem gostosinho recomendo melancia também em relação a estudos de mancha mesmo né daí se vocês compararem os sketchbooks antigos que eu tinha comecei a focar só em aquarela né por isso que eu desenvolvia esses sketchbooks mais com encadernação manual para poder estudar aquarela tanto a parte mais técnica quanto as pinturas mais mais clássicas né com várias camadas quanto essas manchas mais livres mais soltas que geralmente eu usava para trabalhos que eu ia escanear e alterar digitalmente isso daqui foi para o meu planner semanal que eu uso para a mesa que tem na lojinha também aquarela mancha que eu fiz aqui no sketchbook e outros estudos às vezes tem coisa que dá certo é por exemplo essa aqui era para ser uma árvore num projeto que eu fiz isso daqui eu detestei mas essas manchas ficaram muito legais e depois eu adapto no computador né aí uns exercícios simples com mancha de aquarela que é uma delícia de fazer isso uns arco-íris uns espinhos mais textura eu amo fazer textura com aquarela é uma delícia e é super dá para descansar gostoso isso daqui eu tava fazendo uma ilustração baseado numa foto minha eu não tava bem na época não tava conseguindo aquarelar eu tava super frustrada e eu simplesmente larguei o processo aí a ilustração no caminho isso tudo e a primeira vez que eu larguei um trabalho no caminho porque como eu sempre fui e sou muito determinada eu gosto de começar e terminar o que eu faço né mas esse dia eu não estava bem então eu me permiti abandonar um estudo no caminho e aí terminou tenho mais essa página para trabalhar aí mas não sei o que eu vou fazer ainda tenho até outros sketchbooks que tem essas páginas em branco para eu poder usar mas sei lá ainda tem muita coisa para estudar e reaprender e aprender no sketchbook e na aquarela em si enfim gente espero que vocês tenham gostado deixa o like de vocês seus comentários deixem embaixo os vídeos que vocês querem ver por aqui e caso que vocês queiram saber essa estampa aqui é da minha mãe na época que ela fez um trabalho muito tempo atrás de estamparia e ela fez a mão aquarela então essa estampa aqui não é minha da minha mãe e aí eu só dei uma alterada no photoshop e fiz o caderno em si tá me segue nas redes sociais no instagram é na blue artwork e é isso a gente se vê aí no próximo vídeo tchau